A primeira coisa é o seguinte, eu poucas vezes fui tão bem recebido como eu fui recebido na China nessa minha visita. E eu espero retribuir ao presidente Xi Jinping o mesmo carinho, a mesma afeição que ele dedicou a mim e a minha delegação. E nós temos uma relação de confiança muito grande, uma relação de dois países que querem construir um mundo mais justo e que sabem que se a gente tiver uma parceria estratégica profunda, a gente pode contribuir para crescer mais a China, para crescer mais o Brasil e para crescer um pouco o mundo, porque a gente não pode ser rico cercado de miséria por todos os lados. Então a minha relação com o Xi Jinping é uma relação muito, muito solidária, de muita confiança e de muito respeito. E eu sei que ele pensa o mesmo do Brasil. Então nós temos que aproveitar esse momento histórico e fazer com que a China cresça mais e o Brasil cresça mais. E que a gente possa ter condições de ajudar outros países. A China e o Brasil podem ajudar o continente africano? O Brasil e a China podem ajudar a América Latina a se desenvolver? O Brasil e a China podem ajudar a América Latina a se desenvolver?